Zebito espancou uma criança, filmou isso e publicou no seu Instagram. E o vídeo está até aqui presente na sua página. Ele não apagou, apesar de tanto comentário que critica esse tipo de atitude do Zebito. A razão que teria feito com que ele espancasse a criança e que filmasse até o ponto de ele postar está no fato dele entender que a educação em Moçambique esteja sem qualidade e que a sua criança esteja na oitava classe sem saber ler. O que Zebito fez foi pegar na criança, entregar-lhe um livro, obrigar-lhe a ler e ela não conseguir ler. Pegou no cinto e espancou. E depois de ter espancado a criança, ele continuou gravando vídeos. E eu vou colocar esses momentos aqui neste vídeo que é para podermos entender exatamente aquele ponto no qual eu sempre pisei. Zebito está aqui para poder protestar a qualidade de ensino em Moçambique. É uma boa coisa. Mas os métodos que ele usa são métodos burros. Desculpa, é preciso que nós apontemos os erros para que haja melhoria. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações. No vídeo de hoje, nós vamos saber quem é Zebito, o que ele está a tentar transmitir e quais as consequências das suas ações. Porque isto aqui, tarde ou cedo, vai lhe trazer grandes prejuízos. E ele deve não estar muito bem preparado para lidar com isso. E a ruína que ele tenta alertar os outros dela, ele vai ter que acabar nessa mesma ruína. Infelizmente. Você busca uma transformação profissional? No Instituto Médio de Negócios e Tecnologias, estamos moldando profissionais de excelência para conquistar o mercado. Cursos em gestão, contabilidade, gestão financeira e patrimonial, recursos humanos, logística, secretariado, educação de infância e informática. No coração de encobre, entre o posto de saúde e as bombas de combustível Engine, estamos preparando líderes e inovadores. Forme-se conosco e esteja pronto para produzir grandes feitos do mercado laboral. Instituto Médio de Negócios e Tecnologias, forjando o caminho para a excelência, transforme o seu futuro. Não perca mais tempo. Inscreva-se já. Vagas Limitadas. Link para o 848306919 ou 878906919 ou visite-nos no COBE para mais informações. Instituto Médio de Negócios e Tecnologias, onde a excelência é a única opção. Maisvendas.co.mz. O único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e, a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulgue o seu produto ou serviço. Como as vendas.co.mz. As coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. Que a qualidade de ensino, não me sabe, que seja uma desgraça, todos nós sabemos. Isso porque os investimentos que o Ministério da Educação faz no professorado são investimentos baixos. Logo, o professor não se vê inspirado a ter que ensinar com qualidade os seus alunos. Até porque existem passagens automáticas. O que mais preocupa o professor é simplesmente bater o ponto e sair no final do dia, pegar o seu salário e ir embora. Isso não é culpa do professor. É culpa de cada governo que é instalado nesta nação. O plano do governo é que apenas poucas pessoas tenham inteligência. Porque muita gente inteligente vai fazer com que as pessoas queiram ficar independentes. E quando as pessoas quiserem ficar independentes, o governo vai começar a se sentir sem poder nenhum. E o poder é tudo neste país. Digo, neste mundo. Zé Bito, em sua casa, tem uma criança que não sabe ler e que esteja na oitava classe. O que ele fez foi irritar-se e depois pegar no celular e gravar. Gravou ele com um cinto na mão, descamisado e de calções, a espancar a criança. Porque, alegadamente, a criança não sabe ler. Claro, a criança não sabe ler. Mas aquela ação de Zé Bito não fez com que a criança soubesse ler. É assim, quando nós somos pais, temos que ficar preocupados com a qualidade daquilo que as nossas crianças vão buscar fora. Temos que fazer uma vistoria em casa. Minha mãe não sabe ler nem escrever. Mas acredita, irmão, eu aprendi a saber ler e escrever graças à minha mãe. O que a minha mãe fazia nos tempos? Ela não sabe ler e não sabe escrever, mas conhece palavras em português. E ela sabe que as matérias no ensino primário são matérias simples, onde cada um consegue entender. Então, ela sabia, isto aqui não pode ser uma coisa que eu não consiga compreender. Ela dizia, lê isto. Eu não conseguia ler e ela dizia, tens que saber ler isto. Me obrigava, eu aprendi a contar com pauzinhos. Minha mãe me ensinou isso, sem recorrer à violência. Entende? Ela me ameaçava com coisas, tipo, tu não vais poder ter isto, não vais poder ser isto. Meu pai também fazia a mesma coisa. E eu, acreditem, antes de terminar o primeiro ano, eu já sabia ler. Escrever não me lembro, mas já sabia ler. Se é que você não nota, aqui eu cheguei a algum tipo de resultado com os meus pais com base no diálogo. O que significa que meus pais, nas suas cabeças, cabia a ideia de que, através da conversa, nós pudéssemos chegar a algum lugar. Razão pela qual vocês têm este cidadão que vocês têm hoje aqui, que acredita que discursando pode-se chegar a algum entendimento do que violentando os outros. Zé Bito vem alertando pessoas de vários perigos. E ele está coberto de razão. Só que, sempre disse, os meios que ele usa são meios arcaicos, ultrapassados. De um gás que parece que não estudou, não entende o valor que a vida dos outros tem, não entende que as pessoas sejam diferentes e tantas outras coisas. Ele não respeita a posição dos outros. Razão pela qual, houve uma vez que ele tentou espancar alguém em direto, no caso. Isto aqui, associado a tantas coisas que Zé Bito vem fazendo, do mesmo jeito que ele diz não comam pela boca, as coisas poderão vir a amargar, porque as opiniões que ele dá já estão a começar a preocupar a todo mundo, até aqueles que gostam do próprio Zé Bito. Se tu fores a esta postagem, vais perceber que ele está a ser duramente criticado pelos seus próprios seguidores. Eles estão a lhe chamar de tudo, eles estão a lhe chamar de tudo quanto é nome não bom, por causa da sua atitude. É assim, Zé Bito está a provar a todos que ele não tem capacidade de dialogar com ninguém. Razão pela qual, ele é agressivo, ele acha que pode chegar a algum tipo de acordo com as pessoas, agredindo elas. Entende? Esta ação, esta atitude aqui, veja aí, esta atitude não fez com que a criança soubesse ler e escrever, não fez. Simplesmente traumatizou a criança. E nós já conhecemos a criança. Pode ser que nós de fora façamos alguma coisa só para poder lhe ridicularizar. E a criança vai começar a se sentir mal. Culpa de quem? Culpa do pai. Que não sabe dar atenção às crianças. Quando tu tens as crianças em casa, não podes confiar a educação total e completa dos teus filhos ao sistema. Tens que dar a entender, tens que dar a entender às crianças que elas têm em ti um campo muito grande de conhecimento para elas poderem tirar. Conversa com as crianças. Isto vai fazer com que a criança tenha medo do Zé Bito. O que é que você acha? Acha que ele, o que é que você acha? Acha que ele devia ter filmado e postado isto, apesar de ele estar a dizer que o ensino seja porcaria, coisa que nós todos sabemos? Acha que ele devia ter feito isso? Eu acredito que não. Quero saber a sua opinião. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações porque eu acredito que vai chegar um momento em que todos vão ter que se unir para poderem combater o Zé Bito. O Zé Bito não faz isso. Não faz isso. Estás a estragar a vida de pessoas. Se tiver gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e a malta de se enxergar nos próximos vídeos. E mais uma coisinha, quando quiser chamar atenção alguém com relação a algum assunto, não lhe chama atenção em público, porque isso vai criar revolta. Lhe chama atenção no privado. Isso vai fazer com que ele te respeite e que ele considere as suas próximas correções. Por agora é tudo. Até breve. Tchau, tchau.